Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece no resumo das novelas, tudo o que acontece aqui em nosso canal. Deixe o seu like e também o seu comentário. Fala para a gente qual novela você gostaria que a Globo reprisasse, tá bom? Vamos deixar o seu comentário, seu joinha, que também é muito importante para a gente. Vamos estar falando para você o resumo do capítulo do dia 29, quarta-feira, tá? Fabinho pede que Jônatas assuma mais responsabilidades em seu projeto. Carolina demite Lu. Rafael consegue convencer Carolina a contratar Leila como estagiária, a fim de salvar o emprego de Lu. Cassandra prende Elisa no banheiro e furta o vestido da ex-florista. Cassandra pede a Carolina para não expulsá-la do concurso e promete fazer tudo o que a jornalista lhe mandar. Elisa se sensibiliza com a proximidade de Arthur. É isso aí gente, esse é o resumo do capítulo da novela Totalmente Demais, que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 29 de abril.